Nós lançámos recentemente uma estratégia de modernização da Segurança Social, que foi lançada precisamente no dia da Segurança Social, no dia 8 de maio. Foi designada a estratégia Segurança Social Consigo. Esta estratégia prevê a modernização de quatro áreas na Segurança Social, designadamente na área do relacionamento com o cidadão, na área das obrigações declarativas e contributivas à Segurança Social, portanto, no fundo são as obrigações de declaração mensal, das declarações de remuneração. Temos também melhorias na área das prestações sociais e os processos incidem muito em melhorar a desmaterialização de pedidos de prestações sociais, como seja da bom de família, de parentalidade, de candidaturas a acordos de cooperação, etc. Gostaria de destacar ao nível do relacionamento uma nova solução de gestão integrada do relacionamento com o cidadão, que vamos ter muito em breve, assim espero, que vem melhorar a eficiência dos serviços prestados pela Segurança Social ao cidadão. Por outro lado, estamos a apostar muito na troca de informação com outros ministérios para dispensar o cidadão de entregar a mesma informação a vários ministérios distintos. Um bom exemplo desse serviço de interoperabilidade foi a tarifa social que implementámos o ano passado, em julho, no próximo ano haverá novidades ao nível da prova escolar, estamos a trabalhar com o Ministério da Educação para dispensar a realização da prova escolar dos estudantes do ensino público. Basicamente, esta estratégia incide em 43 medidas, há 9, 10 aliás, porque uma foi implementada, entrou em vigor agora a semana passada, já estão implementadas, 25 destinam-se a cidadãos, 25 a empresas, 8 destinam-se a troca de informação com outros organismos da administração pública, e o que nós queremos fazer, atingir com a implementação desta estratégia, grosso modo, é criar serviços mais simples, mais ágeis, mais próximos do cidadão, que possibilitem reforçar a confiança dos cidadãos e das empresas na segurança social. Bem, isso foi sobre usado, porque, pelo menos, algumas pessoas têm sugesto que a transformação digital seja apenas a aplicação de tecnologias para problemas de negócios, e isso é claro que não é o caso. A transformação digital é uma fusão de tecnologia e negócios, e, portanto, precisa começar com a consideração de negócios, e, portanto, é onde isso foi, em alguns casos, em alguns casos, e, portanto, a transformação digital é tecnologia e negóciosos juntos para uma transformação transformada. Os próximos próximos de transformação digital vão ir para mais indústrias, e, portanto, é uma transformação que ocorre o mundo todo e todas as indústrias. Portanto, existem novas conexões possíveis, e, portanto, nós vamos ver as indústrias não relacionadas, não conectadas, hoje, que vão entrar em uma cadeia de valor, portanto, esses serviços conectados, a natureza de forma hyper-connectada do mundo e a cadeia de valor estarão cobrindo o todo o planeta, e, portanto, estamos indo para, isso vai levar o tempo, mas estamos indo para uma única infraestrutura e uma única economia. O que nós vemos é algumas empresas portuguesas, e já uma grande parte das empresas, com uma preocupação sobre introduzir inovação no seu negócio, relacionar-se com os seus clientes de maneira diferente, conhecer-los melhor, recolher mais informações nos seus processos, rever os seus processos de negócio, acompanhar os seus próprios processos de internacionalização, quando há os casos, e adotar soluções de inovação para se poderem diferenciar no mercado. E nós temos visto este caminho ser percorrido por muitas das empresas portuguesas, nomeadamente aquelas que hoje estão mais viradas para a exportação, para a expansão fora, porque muitas delas expandem-se para mercados muito mais competitivos, e esta necessidade é uma necessidade fundamental para poderem ser mais competitivas, mais produtivas internamente, e ter os seus colaboradores mais produtivos, necessariamente, e eu vejo com bons olhos e com muito otimismo há este processo de revolução que tem estado a acontecer em muitos dos nossos clientes, e alguns dos exemplos, nós vamos premiá-los aqui, fazem parte do nosso próprio painel de prémios de inovação, empresas que acrescentaram inovação aos seus processos, quer para interno, quer externo, para a exportação, portanto, eu vejo, comparando com outras companhias, não vejo uma grande diferença, vejo uma evolução muito positiva. Há uma responsabilidade de cada indivíduo ao utilizar a internet, todas as aplicações, a ter cuidado com a informação que disponibiliza, isso é uma coisa que já está a ser ensinada, até a nível das escolas, por estranho que pareça, muitas pessoas às vezes perguntam, as crianças, os adolescentes, põem demasiada informação, põem de uma maneira consciente, eles sabem o que é que não devem pôr, não devem pôr o nome, não devem pôr o sítio onde moram, não devem pôr a morada de telemóvel, mas é uma idade também de rebeldia, e muitas vezes, não se preocupam muito, não pensam nas consequências, mas portanto, em primeiro lugar, a preocupação da privacidade vem pela educação, as pessoas devem estar cientes de o que é que podem expor da sua vida, quer os dados que eu referi, quer, por exemplo, fotografias, porque isso pode comprometer a sua privacidade, ou a nível imediato, ou no futuro. Nós estamos a transformar em vários níveis, estamos a transformar, quer na relação direta com o cliente, apresentando soluções de comunicação, de contato, de interação com os clientes, que são baseadas em suportes digitais, e estamos a falar de ofertas de novos produtos, de serviços, de assistência, de todo o acompanhamento que pode ser feito através de processos digitais, mas também estamos a trabalhar a nível dos equipamentos. Não podemos esquecer que a EDP é uma empresa que opera ativos fixos, equipamentos, sejam eles as redes de distribuição, sejam as centrais, ou sejam todos os equipamentos que suportam agora a domótica de eficiência energética nas casas dos clientes, e que com esses equipamentos, cada vez mais com suporte digital, também apresentamos soluções para os clientes. Portanto, a digitalização no universo EDP é uma digitalização que terá duas componentes, uma componente naquilo que é a relação comercial de marketing com o seu cliente final, mas também a nível da digitalização das suas operações, que suportam todos os equipamentos e todos os ativos fixos que fazem parte da grande infraestrutura crítica que é a infraestrutura da EDP.